RIO BABILÔNIA RIO BABILÔNIA RIO BABILÔNIA RIO BABILÔNIA RIO BABILÔNIA O mundo da lua, rapaz? O que vocês estavam? Na cidade, fazendo as compras da segunda. Oi, gente! Oi! Olha, Israel, fizeram uma boa viagem? Ótimo! Alguém tem notícias da viagem que caiu lá no tabuão? Até agora não acharam ninguém. Ai, meu Deus. Leãozinho, tem alguma sobra de comida na cozinha? Ai, tô morto de fome. Não é possível. Esses monstrinhos comeram tudo. Ah, mas vamos lá. Eu vou fazer uma homilete. Leão... Ah, lá... Beleza, Leão. Beleza, Leão. RIO BABILÔNIA 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 Muito bem alimentados, se não... Leão, você já viu esse monstro? Não, não, não. Eu... Mas eu sei que ele é... Ele é peluto. Não é brincadeira. E puxa de uma perna. Quando eu vim morrer aqui no rancho, ele já roubava muitas coisas. Chegou até a sequestrar o filho de um colono para... ...para se alimentar da forma. Não, 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 não foi bem assim. Que coisa. O menino desapareceu e como se falava muito em monstro naquela época, vocês já viram, né? É que infelizmente ele apareceu morto dias depois na beira do rio. Morto e dilacerrado. Ai, que horror! Ah, ele foi mordido por peixes. Mas a gente vai mudar de assunto? Que coisa, é que ele foi na parte mais funda do rio, não sabia nadar, morreu afogado. É por isso que eu não quero que ninguém vá até lá. Não, não, mas e os mantimentos que sumiam? Depois que eu comecei a colocar a comida ali, isso parou. Nunca mais sumiu nada, nem ninguém? Não, nada, nem ninguém. Depois que eu comecei a alimentar o monstro há cinco anos, tudo parou, ele se alimenta, fica saciado e nos deixa em paz. Mas agora eu sinto que as coisas vão mudar conforme ele vai voltar a atacar. Depois não digam que eu não avisei. Ah, meu Deus. Nada, as histórias que o Leão conta são lendas, lendas, que só servem para tirar o sono das crianças. Jasmine, eu só estou querendo alertá-los, eles não podem mexer na quentinha. Bom, nesse ponto ele tem razão. Acreditem ou não nas histórias que ele conta. O que foi? O que é? O que será? É ele. É esse o bagulho que ele faz, porque tem uma perna torca. Eu estou com medo. Você está com medo? Eu também. Está vendo o que você fez? Está vendo o que você fez? Só serve para assustar a criança mesmo. Agora chega. Está na hora de dormir. Vamos embora. Para a gente poder ter uma noite de sono. Vamos lá, galera. Sai todo mundo. Vamos lá. 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 Obrigado.